Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês dessa conta digital Willi, tá certo? É um cartão da Madeira Elo, diferente, que eu vou falar para vocês aqui no canal, no aplicativo, como que funciona, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito Alta Renda E nosso Facebook e Instagram, nosso WhatsApp 011-94975-0711, tá certo? Vamos lá então falar desse aplicativo Willi, ele tem aqui no aplicativo e eu vou colocar a senha, tá certo? Colocando a senha, eu vou acessar o aplicativo e vou explicar para vocês dessa conta digital aqui, que é o Willi, tá certo? Então no aplicativo nós vamos enxergar esse menu, tá vendo? Então, esses são os menus da conta Willi, tá? Então o que eu posso fazer pela conta Willi? Eu posso fazer pagamento de boletos, tá certo? Fazer recarga na conta, eu posso fazer recarga no cartão, então eu tenho a opção de recarga na conta, recarga no cartão, realizar cobrança, eu posso fazer transferência, eu posso sacar o dinheiro, né? Eu posso solicitar o cartão Willi, tá certo? Pela rede 24 horas, extrato e comprovantes, organização financeira, agente Willi, que é onde tem um agente mais próximo de você para fazer pagamento ou saque em dinheiro, né? Recarga de celular, convidar amigos e central de ajuda, tá certo? Além da mídia, que é o Facebook, para você conversar com eles também, tá certo? Então é um aplicativo legal, eu já usei ele aqui para te fazer um teste, né? Então eu clicando aqui em carregar, na opção aqui, ó, carregar, eu tenho a opção de Bradesco Express ou emitir boleto, então eu posso fazer uma recarga emitindo boleto ou Bradesco Express. Se eu colocar o Bradesco Express, ele aparece agência, conta-corrente do banco e o seu CPF para identificação. Dá para vocês verem? Aqui, ó. Tá certo? Ok. Bem, feito isso, eu quero emitir um boleto muito simples, vou colocar o valor, vou dar 10 reais aqui, e prosseguir. O mínimo, aí tem um problema, que o mínimo que exige é 20 reais, tá certo? Até 2 dias o dinheiro cai na conta. Pronto. Gero o boleto, eu posso copiar o código de barras, tá vendo aqui, ó, ou emitir o boleto pelo WhatsApp, tá certo? Eu posso realizar uma cobrança, então eu coloco o valor, plazer, prosseguir, aí eu pego o telefone, e vai pedindo as informações, né? no caso, o meu número, se eu quiser fazer a cobrança, não pode ser, logicamente, pra mim, tem que ser pra uma outra pessoa, e enviar a cobrança, tá certo? Eu quero fazer uma transferência, então, ele vai fazer a transferência, vai procurar quem está na lista, tá certo? E aí, eu vou transferir. Tem a opção de pagar contas, então, eu digito ou ler o código de barras, então eu posso digitar o código ou eu clico em ler o código de barras, tá certo? demitir, e aí eu vou fazer a leitura, tá certo? Com o código de barras, ok? Pronto. Tem também, sacar, tá? Eu posso fazer um saque, deixa eu atualizar aqui, atualizando aqui o agente Willow, pronto. Eu quero fazer um saque, então eu coloco o saque, quando eu clicar aqui em saque, vai aparecer a conta corrente, que eu cadastrei, tá certo? E aí, eu posso jogar para esta conta. Eu posso solicitar também o cartão Willow, então, você vem aqui em cartões, tá vendo aqui? E solicita o cartão, tá certo? Como eu já tenho o cartão, para mim, vai aparecer o meu número, tá? Então, você já tem o cartão. Então, vem com o nome e tudo, tá certo? Bom, ele vem com o nome e tudo, Para vocês verem. Aí, pronto. Tem também, extrato e comprovantes. Então, eu quero puxar de 15 dias. Vamos ver o que aconteceu aqui. Pronto. Então, ele aparece a movimentação que foi feita. Recarga de celular, transferência para o cartão, e as tarifas que foram cobradas, certo? O organizador financeiro, ele mostra o seu movimento que você fez durante o mês ou o período que você quer puxar. Débito e crédito. Agente Willi, o que é agente Willi? Quando eu clicar aqui, ele vai buscar no raio que eu coloquei, de 3 quilômetros, 10 quilômetros, agentes próximos de mim. Então, o que é agente Willi? É onde eu posso fazer uma recarga, fazer um saque, um pagamento com um agente, como se fosse um banco próximo de você, como se fosse um agência, como se fosse um parceiro que faça recarga e coisa assim no cartão, tá certo? Recarga de celular, eu vou escolher a operadora, tá certo? Vou escolher a operadora, olha lá, e vou fazer a recarga que vai descontar do seu saldo da conta, não do cartão, tá? Como eu falei pra vocês, vocês podem ter dinheiro no cartão e dinheiro na conta. Quando eu clicar em convidar amigos, ele puxa a sua lista do seu cadastro pra você enviar amigo, tá certo? Então, essa daí é a aplicativo da Ui. Agora eu vou falar pra vocês das taxas, tá? Aqui, ó. Vou falar pra vocês das taxas, ok? Então eu vou ler pra vocês aqui e nós vamos falar das taxas. Então, o serviço de recarga no Bradesco Express é grátis. O serviço de recarga e emitir boleto é grátis. É... Serviço de carregar cartão de crédito, a taxa é 5%. Tá? O serviço de carregar conta corrente é grátis. O serviço de carregar agente Willi, taxa, é grátis. O serviço de carregar e agente, a taxa é de 1%. O valor mínimo é 1 real. O serviço de carregar cobrança é de 4%. O serviço de transferência é grátis. O serviço de pagar conta é grátis. O serviço de sacar em conta corrente é 1%. O mínimo é 1 real. O serviço de sacar no agente Willi é 0, taxa grátis. O serviço de sacar é grátis. O serviço de cartão Willi, solicitação, é 4 reais. Tá? Então, para solicitar esse cartão é 4 reais. O serviço do cartão Willi recarga é 0,50. Então, ou seja, é 0,50 centavos para cada vez que eu fizer uma recarga no cartão Willi. Então, eu quero tirar o dinheiro da minha conta e transferir para o cartão Willi. Eu vou pagar 50 centavos de taxa. E serviço de recarga de celular grátis. Tá ok? Então, as taxas dele são muito pequenas perante as contas de cartão prepagos que tem por aí. Então, se a gente comparar aqui essas taxas que eu falei de 50 centavos de 1 real de 4% de 1% é menor do que as taxas que é cobrado aí de 9, de 25, de 40 reais. Para solicitar esse cartão é 4 reais. Então, para solicitar esse cartãozinho aqui é 4 reais. E atrás dele ele tem o código, tem o seu código que é o identificador e é vem falando banco 24 horas. Tá vendo aqui? não tem problema que você vai ver que o código não tem problema nenhum. Tá certo? Então, este aí é a conta Willy. Tá certo? É uma conta digital sem consultor ou SPC com cartão prepago. Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Antes de eu finalizar eu quero mandar um abraço para o Adriano Castro de Goiás. Um abraço aí, Adriano, meu amigo. O Jailton de Carira em Sergipe. O Joselino de Petrolina. Tá certo, Joselino? Um abraço para você aí também. O Mardonio Costa de São Paulo aqui no Brás. Mardonio um abraço para você aí. Tá certo? E para o pessoal da Bahia de Poções. Eu estava falando porções, mas não é. Poções. Então, um abraço para vocês da Bahia de Poções. Tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se cadastrar no nosso parceiro digital bancodigitais.com e também no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E não deixe de acionar o link aí. Vou deixar uma pesquisa aqui em cima para vocês. Só clicar nessa pesquisa para a gente saber como está aí. Se vocês gostaram dessa conta ou não. Tá certo? Espero que tenham gostado então desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.